Estamos de volta agora com o Autoplay. Hora de todo mundo ficar bem informado com o nosso Giro Automotivo. Lidiane, vamos começar falando agora sobre os carros mais vendidos do mês de setembro. Então confira agora o nosso Top 10. A Fiat Strada foi o carro mais vendido do Brasil em setembro de 2022. A medalha de prata ficou com o novo HB20 e fechando o Top 3 temos o novo Onix. A quarta posição ficou com o Onix Plus, seguido de Fiat Mobi no quinto lugar. Já o sexto lugar pertence ao Chevrolet Tracker. Fiat Argo ficou na sétima posição e o T-Cross na oitava. O Gol ainda aparece aqui no Top 10, na nona posição. O Renault Kwid surge na décima posição deste mês. Entre as marcas, a Fiat está em primeiro lugar com 21,7% de Cher e a Chevrolet em segundo lugar com 16,3% de Cher no mês de setembro. E vamos falar agora sobre os carros elétricos. Verdade, Mário. O futuro, ou melhor, o presente, né, é dos carros elétricos. Inclusive a Ford lançou novidades aí para o setor. Vamos conferir. Ford Mustang elétrico será lançado no Brasil em 2023. O Mustang Mach-E é um SUV elétrico baseado no esportivo e chegará ao nosso país no ano que vem, junto com a versão híbrida da Ford Maverick e também o furgão e-transit. O Mustang Mach-E tem um desempenho impressionante. Possui dois motores, tração integral, 487 cavalos de potência e 87,6 kg de torque. E ele precisa de apenas 4 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. Inclusive, Mário, lá no nosso canal, para você de casa poder conferir, está lá, ó, uma matéria completíssima do Volvo XC40, né? Isso mesmo, 100% elétrico. Eu passei 10 dias com esse carro longe do posto de combustível. É muito bom, vou contar a experiência para vocês lá no nosso canal. Então acompanhe lá, youtube.com.br, programa Autoplay. Agora vamos falar sobre caminhões. A Volkswagen apresentou o Constellation 2023, com motor diesel mais potente. Agora são 320 cavalos de potência e câmbio automático de 8 marchas da ZF ou automatizado de 12 marchas já presente no Meteor. O caminhão também ganhou quadro de instrumentos digital e nova central multimídia compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O conjunto de suspensão dianteira parabólica também é novo. O banco do motorista com suspensão pneumática é o mesmo usado do Meteor. E agora nós vamos falar sobre sedãs. O Fiat Cronos, o carro mais vendido da Argentina, atingiu a marca de 250 mil unidades produzidas. O sedã compacto é fabricado em Córdoba, no país vizinho. Derivado do Argo, o Cronos chegou à linha 2023 aqui no Brasil com duas importantes novidades. A versão de entrada passa a ser equipada com o motor 1.0 e ganhou também a opção de câmbio CVT, associado ao motor 1.3. Os preços partem de pouco mais de R$ 79 mil e a versão mais completa custa R$ 99.241.